Que final ontem! Depois do jogo, a Michelle Alencar bateu um papo com o atacante Paulo Henrique e o técnico Cláudio Adão. Primeira vez na história que Místo e Cuiabá fazem uma final do Campeonato Mato Grossense. Pra se ter uma ideia, a última vez que dois times da capital jogaram uma final foi em 1989, Místo contra o Dom Bosco. Eu vou conversar agora com o técnico Cláudio Adão. E aí, avaliação desse jogo? A avaliação desse jogo, o Místo vem jogando com muita peça de reposição machucada. Porque o Cal, o André voltou hoje nesse jogo, estava no banco. Então, pra fazer uma equipe de verdade, tem que ter peça de reposições. Você vê, jogou o Felipe e Maclay. Depois o Paulo Henrique pegou o zagueiro cansado. Então, você tem que ter uma estratégia. Imagina se eu ponho o Paulo Henrique pra brigar com os caras e botar o Maclay e o Felipe, que vem de contusão, recuperando. E eu sou grato, muito grato, deles poderem jogar, menos um pouquinho, ou menos um 100%. Eles não estão 100%. Mas, eu tô feliz que o Paulo fez gol, a gente vem treinando finalização. Hoje, quando ele botou a bola na perna esquerda, eu falei, pô, tomara que ele finaliza certo. E finalizou, graças a Deus. É um jogador, tem 21 anos, tem grande futuro aí pela frente. Agora, o nome do jogo, depois de ser, né, ovacionado pela torcida, todo mundo gritou o seu nome. Eu até falei, o Paulo Henrique entra com aquela pressão toda e a responsabilidade de fazer o gol e fez. Como que é, Paulo Henrique? É maravilhoso, cara. É um momento único pra mim. Acho que, primeira vez na minha carreira que acontece isso, a torcida gritando o meu nome. Mas, isso, eu só tenho que agradecer por ter entrado e feito o gol ao professor Cláudio Adão, pelo trabalho que ele vem fazendo, não só com o time, mas comigo individualmente durante a semana, durante e desde quando ele chegou. Então, acho que quando eu fiz o gol, pude chegar ali pra ele e falar que o mérito era todo dele. E, se Deus quiser, trabalhar bem durante a semana aí, para que domingo que vem a gente possa jogar até bem melhor, porque hoje a nossa equipe não jogou o que esperava, mas domingo que vem a gente se consagrar campeão. Com essa vitória, já dá pra sentir o coração vibrando mais o gostinho do título? Não, acho que não. Acho que tem mais 90 minutos e tudo pode acontecer. Então, acho que a gente tem que ter humildade e trabalhar bem durante a semana, para que domingo que vem a gente possa fazer o que o professor pede, fazer o que ele vem treinando durante a semana, para aí sim a gente, quando acabar o apito do juiz, a gente gritar campeão. A gente ouviu aí o Cláudio Adão e o Paulo Henrique, mas nessa história toda tem um capítulo que chama a atenção. O atacante Paulo Henrique é o artilheiro do misto e, desde a chegada do técnico Cláudio Adão, tem ficado na reserva. Nato, você tem que entender o ponto-chave, o ponto fundamental do nosso elenco. Eu não posso botar Paulo Henrique, Felipe e Maclay para jogar junto, que são características diferentes. O comandante é ele, acho que a confiança que ele passa para a gente é absurda, cara. Então, quem estiver ali no banco, quem entrar, pode ter certeza que vai corresponder à altura. E eu estou sendo o titular ou não, acho que o que ele me pede é para eu entrar ali e decidir a partida. Ontem, mais uma vez, no segundo tempo, a torcida pediu a entrada do atacante. O treinador tirou o filho dele, Felipe Adão. E na segunda jogada do Paulo Henrique, olha só o que ele fez. Olha o Paulo Henrique, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Olha o perigo, bate para o gol! Gol! Gol do Mixto! O artilheiro tem que ter estrela. Ah, tem que ter estrela, tem que ter sorte, tem que ter tudo. E graças a Deus eu estou tendo, pude voltar a fazer gol. E acho que o professor espera de mim isso e graças a Deus pude corresponder. A estrela do Paulo Henrique, mais uma vez, brilhou para a alegria do técnico Cláudio Adão. É um jogador guerreiro, um jogador que luta com os backs e foi feliz. Obrigado, meu Deus. Agradeço. Obrigado, meu irmão. Um abraço. É, tem que agradecer, né? O Cláudio Adão aí, que tirou o Felipe Adão no segundo tempo, colocou aí o Paulo Henrique e deu tudo certo, ele fez o gol da vitória. O Cláudio Adão no segundo tempo, ele fez o gol da vitória.